Carta de Paulo aos Gálatas, hoje vamos voltar, nosso estudo em Gálatas, e nós vamos falar sobre de novo, ou a continuação, sobre sermos justificados pela fé, encontramos a graça de Deus e a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então. Gálatas 3, verso 1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei, ou pela fé a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura de Deus, justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as obras, as boas obras, as boas novas, desculpe, as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas, assim, os que são da fé, são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso, para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Amém? Pai, mais uma vez, te damos graças pela sua palavra, graças pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Pai, que ele nos dê agora o entendimento, Senhor Deus, da tua palavra, e que nós possamos estar atentos aos ensinamentos da tua palavra, Senhor Deus. Deus, esteja conosco, use mais uma vez o teu servo, Senhor Deus, para a tua honra e glória, e que nós aqui, como servos do Senhor, possamos viver essa verdade todos os dias. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, hoje nós retomamos, retornamos ao nosso estudo na Epístola de Paulo aos Gálatas, um texto poderosíssimo, poderosíssimo, que aborda a questão crucial da justificação pela fé somente. A justificação pela fé somente, e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Paulo, com a sua paixão e zelo apostólico, escreve aos Gálatas, para confrontar essa distorção que estava acontecendo dentro da igreja. Distorção do Evangelho, do ensinamento dentro da igreja. Essa influência de um ensino que Paulo chamou de um outro Evangelho. Evangelho. Esse não é o Evangelho que eu lhes ensinei, Paulo diz. Mas vocês estão atrás de um outro Evangelho. Então, esse texto, ele não apenas fornece para nós, uma compreensão clara, em relação a fé e a lei, mas também nos desafia a viver de acordo com a verdade que nós aprendemos em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, nos versos de 1 a 5, que nós acabamos de ler, é a ilusão da salvação pela prática da lei. Nós não podemos, não devemos viver nessa ilusão. Ok? Paulo começa seu argumento com uma forte repreensão aos Gálatas. chamando-os de insensatos. Ó Gálatas, insensatos. Insensatez significa falta de senso. Loucura. Paulo está dizendo, vocês estão doidos. Se vocês estão crendo em outra coisa que não é o Senhor Jesus Cristo para sua justificação, vocês estão fora do senso de vocês. Vocês estão loucos. É isso que Paulo está dizendo. Insensatos. Ele lembra, novamente, dos ensinamentos que eles receberam acerca da crucificação de Cristo. E de novo, se pregarem para vocês o Evangelho onde não tem cruz, o Evangelho onde não tem sangue derramado de Cristo, o Evangelho onde não tem sacrifício, isso não é Evangelho. O Evangelho deve, o Evangelho tem que estar centrado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tem que estar. Então, Paulo questiona, quem os enfeitiçou? Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Não foi diante dos seus olhos que vocês foram ensinados acerca de Cristo e esse crucificado? O apóstolo ressalta para nós e para os gálatas que a fé em Cristo e não a prática da lei. É o meio pelo qual recebemos o Espírito Santo e experimentamos redenção. Somente em Cristo. Existe aqui a preocupação de que, tendo começado pelo Espírito, eles estavam, parece que, se desviando da verdade. Tendo começado pelo Evangelho, eles então desviam da verdade. E assim acontece muitas vezes na igreja hoje. Até começa bem, mas em determinado momento parece que sai um pouco, vai procurar outras coisas, vai procurar outros tipos de experiências. Quem nunca já ouviu aí, ah, a sua igreja é até legal, mas eu preciso de algumas outras experiências. Já ouviram isso? Eu já ouvi bastante, inclusive. Ah, pastor, eu até gosto de ir lá, gosto tal, gosto da sua pregação, gosto do pastor Cleber, mas eu preciso de umas experiências diferentes. Bom, aí eu sou obrigado a dizer, então vai com Deus. Se você está querendo experiência diferente, que é diferente da pregação da palavra do Senhor e o Espírito Santo atuando em nós, eu não sei o que é diferente. Então, por quê? Porque infelizmente, infelizmente, essas pessoas estão atrás de um outro Evangelho. É exatamente o que trata esse livro que o pastor Cleber acabou de emprestar, que o Simon vai ler. Depois, leia esse livro, vale muito a pena. Ok? Então, existe essa preocupação de que tendo começado bem, eles agora busquem aperfeiçoar a sua fé pelos seus próprios esforços. Ou aperfeiçoar essa salvação pelos seus próprios esforços. Ele ressalta que o Espírito e os milagres não são recebidos pela prática da lei, mas sim pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2, Paulo fala a respeito disso. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse, crucificado. Crucificado. Paulo enfatiza a obra de Cristo na cruz. Eu não fui com eloquência, eu não fui com sabedoria humana, eu não fui com outro Evangelho, eu não fui com experiências. Eu fui para vocês e preguei Cristo. E esse, crucificado. É isso que Paulo diz. Existe, irmãos, uma grande diferença entre a lei e o Evangelho, que nós precisamos entender de uma vez por todas. A lei nos diz, faça isso. O Evangelho nos diz, Cristo já fez tudo. Eu estou falando aqui sobre salvação. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar a lei de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre salvação. Por favor, entendam bem o que nós estamos falando aqui. Paulo está rebatendo o ensino que só Cristo não é suficiente. Nós precisamos também seguir alguns outros preceitos, alguns outros costumes da lei judaica. E Paulo diz, não. Por quê? Porque os judaizantes estavam adentrando a igreja. Eu não estou dizendo que a lei não vale para nós hoje. Pelo contrário. Cristo veio e cumpriu toda a lei. Em nosso favor. Só que, para a nossa salvação, Cristo é suficiente. Amém? Vamos deixar isso bem claro. Então, a lei diz, faça isso. O Evangelho nos diz, Cristo já fez tudo. A lei nos remete a obedecer para não sermos punidos. O Evangelho nos incita a crer e por amor obedecer. Vejam a diferença disso. John Stott, escrevendo a respeito disso, ele diz o seguinte. O Evangelho não é uma instrução generalizada acerca do Jesus da história. Mas uma proclamação específica do Cristo crucificado. Os pecadores podem ser justificados, não por causa de suas obras. Mas devido a obra expiatória de Cristo. Não em virtude de algo que eles fizeram. Mas por causa do que Cristo fez. O Evangelho não é um bom conselho aos homens. Mas as boas obras acerca de Cristo. Não é um convite para se fazer alguma coisa. Mas uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência. Mas é uma oferta. É de graça. Pela graça. A igreja atual pode se identificar muito facilmente com essa tentação de buscar justificação nessas outras coisas. Ou o crescimento espiritual nessas outras coisas. Através dos nossos próprios esforços. Através das nossas próprias obras. Nós precisamos lembrar que salvação é o poder do Espírito Santo. Atuando em nós. E através de nós. E através de nós. Mas como? Somente pela fé em Cristo Jesus. Nós devemos abandonar, irmãos. Qualquer tentativa de auto-justificação. Aquela coisa de que a gente já discutiu bastante. Ah, eu sou certinho. Eu sou bonzinho. Eu sou legal. Eu pago tudo. Eu faço tudo. Não. Isso é auto-justificação. Você não pode ser salvo pela sua própria justificação. Nós somos salvos somente pela fé. O justo viverá pela fé. Se você quiser ser chamado justo. Nesse sentido de justificado. Só em Cristo Jesus. E aí eu faço uma pergunta que nós fizemos aqui um dia. Existe aí alguém justo? Tem aí alguém justo? Sim, claro que tem. Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Agora, perante a lei. Existe aí alguém justo? Não, não existe. Não há um justo sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos. Destituídos da glória de Deus. Então, existem essas duas conotações para a nossa justiça aqui. Justiça perante os homens, perante a lei. Justiça perante Deus através de Cristo. Somos justos somente perante Deus através de Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos abandonar qualquer tentativa de auto-justificação. O crente, ele é nascido do Espírito. João, agora eu vou falar para vocês um monte de versículos aqui. João, capítulo 3, versículo 5. O crente, ele é nascido do Espírito. João 3, 5. Respondeu Jesus. Diga a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém? O crente é também regenerado pelo Espírito. Tito 3, 5. Não por causa de atos de justiça. Veja isso. Tito 3, 5. Não por causa de atos de justiça. Por nós praticados. Mas devido a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador. Generador. Selado pelo Espírito. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Com o Espírito Santo da promessa. Que é a garantia, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós também somos habitados pelo Espírito. 1 Coríntios 3, 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós também somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Nós também devemos andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Depois, o crente é cheio do Espírito. Efésios 5, 18 e 19. Aliás, ou deve ser cheio do Espírito, não é? Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, irmãos. Acabou aqui o primeiro argumento. O primeiro argumento dessa ilusão da salvação pelas obras. Depois, nós vamos passar para o que o Paulo mostra como o exemplo para nós de fé. Quando ele fala de Abraão, dos versos 3, desculpa, do capítulo 3, dos versos 6 a 9. Quando ele diz o seguinte. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé, são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Então, Paulo cita agora o exemplo do pai da fé. Abraão, ele foi chamado pai da fé, não por causa da sua obra, mas por causa da sua fé. Se fosse por causa da sua obra, ele ia chamar pai das obras. Não pai da fé, não é verdade? Então, pai da fé. Então, Paulo, ele traz o exemplo de Abraão para ilustrar a justificação pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como? Veja. Justiça. Fé. Por causa da fé, ele foi considerado justo. Ele não foi considerado justo por causa das homens, foi por causa da fé. Ele destaca também aqui que os filhos de Abraão são verdadeiros, aliás, os filhos da fé, desculpe, os filhos da fé que somos nós, somos os verdadeiros filhos de Abraão. A Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé e anunciou a bênção que viria a todas as nações. Através de quem? De Abraão. Existe uma coisa importante que, às vezes, não é levada em consideração, muitas vezes, no nosso meio. Nós não podemos e não devemos julgar as Escrituras de acordo com as nossas experiências. É o contrário. Na verdade, nós colocamos as nossas experiências à prova pelas Escrituras. Condiz com o que as Escrituras diz? Ou dizem? Sim. Amém. Não condiz? Então, não é de Deus. A minha experiência... Irmãos, eu já falei isso, principalmente para os homens, quando a gente estava estudando sobre como preparar o estudo bíblico, como pregar, como evangelizar, essas coisas. Veja, a minha experiência com Deus não é o Evangelho. A minha experiência com Deus pode abrir uma porta para o ensino do Evangelho, para a pregação do Evangelho, mas a minha experiência não é o Evangelho. Então, quando nós... E eu falava isso para eles. Olha, quando nós vamos estudar, quando nós vamos falar, quando nós vamos levar o estudo bíblico, pregar, eu não quero saber da sua experiência, eu quero saber do Evangelho. As pessoas não precisam ouvir a sua experiência, precisam ouvir o Evangelho, porque é o Evangelho que salva, não é a sua experiência. Nós podemos usar as nossas experiências como uma porta que abre o caminho para o Evangelho. Sim, com certeza. Mas, as nossas experiências devem estar de acordo com o Evangelho. Então, cuidado com isso. Ao citar Abraão, Paulo aqui quer trazer a memória dos gálatas, aquele que foi justificado pela fé, não por obras. Gênesis, capítulo 15, verso 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão não era ainda circuncidado, quando ele se tornou justo perante de Deus. Então, não foi por causa da circuncisão, como esses homens estavam querendo trazer para a igreja. Se você quer ser realmente salvo, a fé em Jesus somente não é suficiente. Você precisa ser circuncidado, você precisa obedecer as leis mosaicas. Nós vemos aqui, que Abraão foi circuncidado depois da sua justificação. Não foi antes. Foi depois. Deus, Ele faz tudo de perfeita maneira, irmãos. Para que não haja confusão entre nós. Isso aconteceu justamente para que essa ideia de justificação por obras fosse descartada. Primeiro, Deus o justificou pela fé. Depois, Deus faz aliança com ele e fala, agora você circuncida. Vejam a diferença. Quando em Gênesis 12, capítulo 12, versos 1 e 3. Deus diz o seguinte. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isto está apontando para Jesus. Essa promessa está apontando para Cristo. Essa bênção chegou a nós pela fé em Cristo Jesus. Essa bênção se estende a nós pela fé. Essa bênção se estende a nós pela fé em Cristo Jesus. É alguém judeu aí? Tem algum judeu de nascimento? Puro sangue? Tem? Não. Então, nós não participaríamos dessa promessa. Correto? Mas pela fé, em Cristo Jesus, nós participamos. Abraão foi justificado pela fé e nós também podemos, só podemos ser justificados pela fé. Somos, portanto, filhos de Abraão pela fé. A história de Abraão nos ensina que a fé é o meio pelo qual somos justificados diante de Deus. Essa é a maravilha da justificação pela fé. Veja o que nós acabamos de citar agora há pouco. Não existe um justo sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Hoje, como igreja, nós somos beneficiários dessa promessa que Deus fez a Abraão, por meio da fé. Nós devemos valorizar essa herança espiritual e compartilhar o Evangelho com todas as nações. Opa, quem foi que falou isso mesmo? Alguém mandou a gente fazer isso, hein? Quem foi? Vão para onde? Ide, vão para onde? Até onde? Até os confins da terra. Todas as nações. Todas as nações. Martin Lloyd-Jones diz que a fé em Cristo é a única coisa que pode nos justificar diante de Deus. Porque é a única coisa que nos conecta à justiça perfeita de Cristo. É essa a conexão. Terceira coisa que nós vamos ver. A maldição da lei e a redenção em Cristo Jesus. Paulo, agora dos versos 10 ao 14. Paulo explica que aqueles que confiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois ninguém pode ser justificado pela lei. Porque o justo... Se você sair daqui hoje não sabendo o que é justiça, o que é justificação em Cristo Jesus, nós vamos ter que ter uma conversa no gabinete. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça que eu faço alguma coisa para merecer algo. Precisamos tirar isso. Se nós ficarmos com o estilo de pensamento, nós estamos errados acerca de Deus, estamos errados acerca da obra de Cristo. E errados acerca do Evangelho. E veja bem, eu estou dizendo isso em termos de salvação. Amém? Porque nós devemos fazer boas obras. Amém? Vocês fazem? Por quê? Porque boa obra é fruto de salvação. Nós fazemos boa obra porque somos salvos. Nós não fazemos para ser salvos. Entende? Então, é isso. Primeiro, nós somos salvos, somos justificados. Agora então, vamos viver para isso. Vamos viver para o reino de Deus. Vamos servir no reino de Deus. Vamos evangelizar. Isso são boas obras. Vamos fazer o bem. Então, Paulo, ele deixa muito claro que o justo viverá pela fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei, irmãos. Ele tirou a maldição da lei que estava sobre nós. Tornando-se maldição em nosso lugar. Cristo na cruz, ele tornou-se maldição em nosso lugar. A bênção de Abraão alcançam os gentios, nos alcançaram através da obra de Cristo na cruz. Senão, isso seria impossível. Quantas leis existem na lei mosaica? 618. Levanta a mão quem consegue cumprir pelo menos os 10 que Cristo falou. Vamos resumir aqui uma coisa. Todos eles. Nem a primeira. Então, está aí. Acabou aí o argumento. Quer viver pela lei? Quer viver certinho? Está bom. Então, tem 618 aí para você. Mas Cristo, e agora eu estou aqui trazendo para a nossa realidade. Cristo ao declarar, eu sou o justo. Eu cumpro, eu cumpro esses mandamentos. Eu não vim para abolir, mas eu vim para cumpri-los. Todos eles. Porque eu sou o justo. E só através de mim você também pode ser justificado. Porque sou eu quem cumpro os mandamentos por você. Eu quem cumpro toda a vontade do meu Pai por você. Então, através de mim, o meu Pai olha para você e enxerga um justo, uma justa. Pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso não pode sair da nossa mente. Lembra a semana passada quando eu falei que quando você olha no espelho você não pode gostar da pessoa que você vê? Mas quando você olhar no espelho, quando você não gostar da pessoa que você vê, você procura enxergar a sombra da cruz atrás de você. Procura enxergar a sombra da cruz atrás de você. Porque é para lá que você deve olhar. Muda o foco. É com Ele que nós devemos ser parecidos. É para Ele que nós vivemos. É por Ele que nós vivemos. É por causa dEle que nós estamos aqui. É só por causa dEle. Não é por minha causa, nem por de Abraão. É por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E Ele disse, por meio de ti, todas as nações serão abençoadas. Por quê? Pelo meio de quê? Da fé. Da fé. Da fé. Então, o justo viverá pela fé. A bênção de Abraão alcança os gentios através de Cristo. E olha o que diz Tiago. Capítulo 2, verso 10. As meninas aí estão, Tiago, na ponta da língua. Dá até para... Eu ia chamar uma aqui para citar de cabeça. Que sabe tudo. Mas não vou fazer isso não. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte. Pois... Quem foi que estudou Tiago 2, 1, 10? Está bom, depois você me conta. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, e torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Inteiramente. Se tropeçar em apenas um ponto, é culpado de quebrá-la inteiramente. 2, 10. Mateus 5, 17. O Senhor Jesus também diz. Não pensem que vim abolir a lei. Ou os profetas. Não vim abolir, mas... Cumprir toda a lei. Cumprir toda a lei. Cristo, em sua morte na cruz, Ele se tornou maldição em nosso lugar. Redimindo-nos da maldição da lei que estava sobre nós. Ele fez isso para que a bênção de Abraão nos alcançasse. E eu vou repetir até a gente acabar o culto hoje. É pela fé. 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 A lei exige perfeição. Não é isso? E se tem uma coisa que nós não somos, é perfeito. Se tem alguém perfeito aí, vai embora para casa, você não precisa estar aqui não. Se tem alguém aí que você acha perfeito, pode ir embora. Pode ir embora. Você não precisa estar aqui, porque aqui está cheio de imperfeito, vai estragar você. Se tem uma coisa que nós não somos, que não existe em nós, é perfeição. E a lei exige isso. Existiu apenas um homem perfeito, sem mácula, sem pecado, sem mancha nenhuma. E esse, o Senhor Jesus Cristo. E este, crucificado. Só ele. Apenas ele. E ele, ao ser crucificado, levou sobre ele toda a maldição em nosso lugar. Em nosso lugar. Isso nos mostra que o papel da lei, não é salvar, mas, nesse sentido, condenar por causa do pecado. Por causa do pecado. E mais ainda, nos direcionar até Jesus. É isso. Foi você, acho que falou outro dia, que eu falei. A lei, ela condena e... Direciona. Ela nos dá direção. E é exatamente isso. A lei, quando nós a observamos, nós somos, então, condenados. Mas ela também nos direciona. Ela aponta para quem? Para Cristo. Ela nos aponta para Cristo. Gálatas 3, 24. Assim, a lei foi o nosso tutor. Veja. A lei foi o nosso... Quem que é tutor? O que significa ser tutor? Aquele que direciona, que guia, que ensina. Assim, a lei foi o nosso tutor até quem? Até Cristo. Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Estão vendo? A lei nos levou até Ele. Mas, agora, nele, não somos mais escravos da lei. Somos escravos dEle. Somos escravos dEle. Não é mais a lei que está sob o nosso controle. Mas, é o Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa, de uma vez por todas, compreender que a salvação não pode ser alcançada pela obediência da lei. É pela fé, irmãos. Devemos rejeitar qualquer forma de legalismo. Isso é o legalismo adentrando as igrejas. Você tem que fazer isso. Você tem que aquilo ou outro. Você tem que se vestir assim. Você tem que deixar a barba crescer. Você não pode deixar a barba. Você tem que deixar o cabelo crescer. Você não pode cortar o cabelo. Não, agora corta. Não, agora... Porque os modismos vêm e vão. Porque não pode isso. Porque pode aquilo ou outro. Porque não pode aquilo ou outro. Isso é legalismo. Isso é legalismo puro. Nós precisamos rejeitar esse ensino. Somente através de Cristo é que podemos encontrar verdadeira libertação para esse legalismo. A libertação da maldição da lei. E acesso assim a plenitude no Espírito Santo. Amados. A luz dessas palavras de Paulo aos Gálatas. Nós somos também encorajados a mantermos a nossa fé em Cristo Jesus. Não é nenhum outro. Não foi nenhum outro. Mas Cristo quem morreu em nosso lugar. Não foi pela lei. Não foi pelas boas obras. Não foi por quanto tão bom eu sou. Mas foi pela fé. Que eu fui salvo em Cristo Jesus. Nós devemos entender que não existe aqui mérito pessoal algum. O mérito é todo do Senhor. Nós lemos aqui. Gálatas, capítulo... Gálatas, desculpa. Efésios, capítulo 10. Não, desculpa. Pera. Gálatas. Não. Que Gálatas? Efésios. Efésios. Efésios 1, 13 e 14. Desculpa. Efésios 1, 13 e 14. Ouçam isso. Ouçam isso. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos descansar na certeza de que fomos redimidos da maldição da lei pelo sangue de Cristo. Nós somos abençoados com a promessa do Espírito Santo através da nossa fé. O Espírito Santo que lhes foi prometido. Que possamos, no máximo da nossa capacidade, viver diariamente pela fé. Confiando em Deus. Buscando obedecer a sua vontade. Stott, para terminar, cita o seguinte sobre a justificação. A justificação pela fé é o coração do evangelho. A justificação pela fé é o coração do evangelho. O fundamento da nossa esperança e a base da nossa vida cristã. A fé não é um mero sentimento intelectual. Mas uma confiança pessoal e compromisso pessoal com Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Isso é justificação. E que nós possamos pensar nessas coisas. Não é por obras, mas é pela fé somente. Não é por intermédio de ninguém mais, a não ser de Cristo Jesus. Ninguém mais pode nos justificar. Ninguém mais pode interceder por nós. Ninguém mais intercede por nós perante ao Pai, senão o próprio Cristo Jesus. Ele mesmo disse a seca de si. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele disse. Ninguém mais. Não há nenhum outro nome pela qual possamos ser salvos. Não há nenhum outro. É apenas no nome do Senhor Jesus Cristo. É apenas nele. É apenas nele. O que podemos fazer então? O que podemos fazer? O que faremos então? Arrependa-se. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus. Mas e para aqueles que já creem? O que podemos então fazer? Arrependa-se. Arrependa-se e continue vivendo pela fé. Todos os dias. Todos os dias. Tá bom, pastor. E o que mais? Vamos viver essa fé que nós professamos. Aí sim. Aí entra a nossa parte. Aí entra a nossa parte. Já somos salvos? Somos justificados? Creio em Cristo? Sou salvo. Amém. E agora? Vamos viver. Agora sim entra a nossa parte. Agora sim entra o nosso esforço em viver a cada dia para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Quem é que nos guia para isso? Também? Não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Mas precisamos estar com ouvidos, olhos, mentes, coração atentos a Ele. Porque como disse aqui o versículo que nós lemos. Nós não vivemos mais pela carne. Vivemos pelo? E o Espírito e a carne estão duelando um com o outro. Eu quero uma coisa. O Espírito quer outra. Presta atenção. Na nossa pecaminosidade nós nunca vamos estar de acordo com o Espírito. Nunca. Porque a nossa carne quer o que é mal. E quando eu digo a nossa carne é a nossa vontade mesmo. Nossa vontade humana, carnal, pecaminosa. Ela quer o que é mal. Mas nós devemos andar no? Espírito. Procurando a vontade do? Espírito. Fazendo o que o Espírito nos guia a fazer. É isso. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez hoje nós nos achegamos diante do Senhor. Para render graças e louvores pelo dom da fé em Cristo Jesus. Reconhecemos Senhor Deus que muitas vezes somos assim como os gálatas, insensatos. Quando tentamos buscar justificação através dos nossos próprios esforços. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos quando nos desviamos dessas coisas. Nos desviamos dos teus caminhos, dos teus ensinamentos. E nos apoiamos na prática da nossa própria lei. Senhor, nós damos graças pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Onde ele se tornou maldição em meu lugar. Nós te louvamos pela libertação e pela bênção que recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. Senhor, que o Espírito realmente opere em nossos corações. Nos capacitando a viver uma vida de gratidão e confiança em Ti. Que o Espírito nos guie e fortaleça a cada passo. Lembrando-nos constantemente da Tua graça abundante. Capacita-nos, Senhor. A viver uma vida que reflita a nossa fé. Buscando obedecer a Tua vontade e caminhar no poder do Teu Espírito. Que essa mensagem de fé e libertação, em nome de Jesus, alcance também o coração daqueles que estão perdidos. Que eles possam encontrar a verdadeira liberdade em Cristo. Capacita-nos, em nome de Jesus, como igreja, para sermos instrumentos de graça e esperança para o mundo. Nos ajuda a compartilhar o Evangelho da fé em Cristo Jesus. E o Seu poder regenerador, concluído na cruz do Calvário. Ajuda a Sua igreja, Senhor, nós Te pedimos. Nos ajuda, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, nós Te pedimos. E que possamos verdadeiramente viver de acordo com a Tua vontade. É no nome Santo e Todo-Poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém.